Marieta da Bela Aliança, esta égua é da Camanha Bela Aliança de São Bento do Sul, Santa Catarina e que foi mandada pelo Charles Sun Fagundes. Ela, Sandro, que foi a égua de morfologia mais baixa a entrar nessa final de domingo aí. Marieta da Camanha Box 29, Marieta da Bela Aliança, 6243 Marieta da Camanha Maclau Marieta da Camanha Vamos lá. Vamos lá. Média das andaduras 11.650. Vamos lá. Vamos lá. Estabelecimento Cavanha Bela Aliança São Bento do Sul Santa Catarina. O domador Gilson Naideca. O ginete Charles Fagundes. O domador Gilson Naideca. O domador Gilson Naideca. O domador Gilson Naideca. O domador Gilson Naideca. Obrigado. Média da figura, nove penalizador por reações. Média da figura, nove penalizador por reações. Média da figura. Média da figura, nove penalizador por reações. 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 Média da figura, nove penalizador. Média da figura, nove penalizador por reações. Penalizador por reações. Notas do box 29. Troca de lado. Autorizados. Tchau. 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 E aí, a sujeição feita, encerrando então a apresentação da Marieta da Bela Aliança com o Charles Fagundes, o bot de número 29, ela é uma época que fez uma prova muito rápida, né, Sandro, impondo bastante dificuldade, ela que precisa, ela tem a menor média morfológica entre as fêmeas classificadas para esse domingo, então ela precisa impor dificuldade para ela ganhar mais nota, né, ela teve, ela colocou bastante força, bastante velocidade, talvez não vai ter uma nota, vai ter uma nota um pouco boa, porém, um pouco melhor, gostaria que ela tivesse um pouco mais de postura de cabeça na hora que ela quer ir lá, não teve a mesma nota da Kentuxa do Arp, mas mesmo assim foi muito bem avaliado. E a média, de 60% de aproveitamento, 17% de média, para essa é a égua da família Rabovski, lá de Santa Catarina. Vox 29 e Vox 21, autorizados. Teve uma pequena demora aí, de uma dupla para outra, em virtude do Charles estar montando a Marieta da Bela Aliança. Charles Fagundes, de um lado, Guto Freire, de outro. Em navegante Santa Catarina, também o Peterson. Stephanie. Penalizado aí os dois concorrentes com menos, um ponto de placa. Um ponto de placa. Lembrando que nós tivemos mudança, né, no ciclo do ano passado. Quantas oportunidades tem? Autorizados. Anteriormente, em outros ciclos, poderia ter um desconto de até três pontos de placa, ou seja, três novilhos forcados. Perfeito. Agora? Vamos dizer assim. Agora somente dois. Dois, né? O terceiro é obrigado a correr, senão, tu pode... Pode zerar. A tua corrida é zerada. Exato. Que prova. Já chegaram no novilho, já na saída, na boca do Brett. Vão fazendo uma prova corretíssima. Agora é a hora da retomada. Nas determinantes foram muito bem. Vamos pra retomada, vamos pra recondução. E o que é que chega primeiro, Daniel? A égua, a égua, a zaina negra, a marieta da Bela Aliança, saiu um pouco melhor, embora ela dando uma brigadinha com o Freire. Eu acho que ela vai ter um pouco mais de nota do que a socialista da Bela Aliança, em virtude que a socialista da Bela Aliança estava um pouco mais... Ela estava quieta, mas estava um pouquinho mais dura na mão do Guto. Mas vamos aguardar aí. Notas do boxe 21, a égua no por na Moura. Ó, a égua Moura. Penalizada por reações. É, teve reações mesmo. Notas do boxe 29, a égua zaina. Para a marieta. Olha aí, ó. Teve uma... Teve uma... E ainda põe de lado. Ela viu ali que as placas eram oito e apareceu o sete, porque eu ouvi o desconto de um ponto. Exatamente. Ela, embora ela tenha dado essas picadinhas, como a gente costuma dizer, ela veio mais quieta no boi, ela teve a iniciativa da retomada, ela cortou, ela chegou primeiro na recondução. E a égua, a égua Luguna Moura, a socialista da Bela Aliança, vinha um pouco mais dura, mas um pouco mais... É, reagindo um pouco mais na mão do Guto. Tem banho no tubo, tem banho no tubo, nós vamos juntos paletando. Chegaram do encalço do bovino, deu uma travadinha, os dois conjuntos... Vieram juntos e vão fazendo uma boa prova. Vamos ver agora, quando se define na recondução... Concluída a corrida. A prova bem executada pelos conjuntos. Concluída aí a prova. Notas do box 21, a égua Luguna Moura. Concluída aí a prova. Da socialista da Bezinha e da Marieta da Bela Aliança. E a média 10,750. Notas do box 29, a égua Zaina. Agora nós vamos para a Marieta. E a média 15,500. 15,500 de média. Vamos colocar na tela, está aí para você.